O primeiro game play do jogo do Crash Bandicoot 2 Eu vou jogar esse jogo do Crash Bandicoot 2 Ae no canal, oh yeah Então vamos lá Primeiro deixa a abertura do jogo Deixa a abertura marcha ai moleque Então vamos jogar o jogo do começo Oh yeah Vamos jogar o jogo do começo Anda jogo Olha que filme marcha Oh yeah 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 Vamos dar um plane de stream para dar logo Vamos lá jogo do Crash Bandicoot 2 Eu vou pular nessa caixinha Oh yeah Oh yeah Eu vou pular nessa caixinha Cinco vezes pustai Ae roda ai Quadado Quada Quadado Roda Se você pula Bolinha se rasta Triângulo só mostra a vida e esses bolinhas ai Mas esse gráfico É daora Oh yeah Esse gráfico é daora Oh yeah Vamos lá Vamos jogar o jogo Eu não sei Essa gente joga dos anos noventa e pouco Sei lá Dos anos noventa e pouco De mil novecentos e noventa e pouco Eu acho que é de mil novecentos e E E É de mil novecentos e pouco Eu esqueci Mas depois eu vou lembrar ai né Primeira tela do jogo Então vamos jogar Yeah Au Vamos ver aqui Peta quadrada Agora chega de falar E vamos jogar o jogo Fui cinco vezes na caixa histórica Oh Pá 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 Bota o pedal da lenha Movediça Eu sou doido Oh Tato Eu pulei pra morrer Oh Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Vai 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 droga Vai 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 Roda Roda Vai Vai Eu pulei Vai 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 Tô viciado Yeah Pra cima de poter... Dois... Alo, atapassi Quem se lê gostar daí? Tom, videooo Oh yeah, oh yeah Oh yeah Oh yeah, falou e ai 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 vai vai ai E aí E aí E aí E aí E aí Ah Ah